Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os serviços que eu não pago mais e que me trouxeram grande economia. Eu sou a Eliette Kel, sejam todos muito bem-vindos e diariamente, gente, diariamente nós somos influenciados a comprar. Seja pela televisão, seja pelas redes sociais, anualmente a indústria investe bilhões em marketing, em propaganda para fazer você e eu ficar endividada. E quando a gente consegue ter uma percepção disso e ficar endividada não é saudável e nem inteligente, a gente começa a criar, a enxergar estratégias, oportunidades para estar aí enxugando o nosso orçamento e fazendo com que a nossa saúde financeira fique mais equilibrada e a gente consiga ter tranquilidade e paz. Porque quando a gente está com as finanças equilibradas, é isso que a gente traz para a nossa vida. E antes aí de estar falando para vocês quais são esses serviços que eu não compro mais, eu queria estar compartilhando com vocês aí uma experiência pessoal relacionada a finanças. Quando a gente, quando eu comecei a enxergar aí oportunidades de fazer economias, não somente com serviços que eu utilizava, mas também com produtos, as coisas começam a ficar mais claras e eu consigo enxergar aí o que realmente eu preciso ou o que eu só comprava por costume. E quando a gente começa aí a adquirir essa maturidade, é de grande relevância e traz grandes benefícios. E assim, com esse vídeo, eu espero aí estar esclarecendo para vocês, estar ajudando vocês com essa minha experiência de vida, para que vocês também tenham aí oportunidade na casa de vocês de estar fazendo essa busca. E um dos serviços que eu parei de estar aí comprando e gastando dinheiro com isso são serviços relacionados à beleza, que são hidratação do cabelo, porque como vocês podem ver, eu faço mexinhas. Então, eventualmente, eu precisava estar no salão fazendo a matização para que meu cabelo não ficasse amarelado. E isso ali representava um valor de, no mínimo, 300 reais por mês, porque cada matização de 15 em 15 dias eram mais ou menos 150 reais. E parando de fazer isso, fazendo essa hidratação em casa, eu consigo aí uma economia de 3.300 reais anualmente. Então, isso daí já representa um valor bem significativo no orçamento. Outro serviço que eu parei de pagar por ele é o serviço de manicure e pedicure. Eventualmente, eu ia no salão fazer esses serviços, porque é legal ficar com as unhas feitas, né? Porém, mais legal ainda é você enxugar o orçamento com um serviço que talvez não seria tão prioridade naquele momento. E fazer a manicure em casa, assim, me trouxe grande satisfação, porque agora eu não preciso toda semana estar frequentando um salão de manicure para estar fazendo as unhas e tendo esse gasto. E também eu consigo deixar minhas unhas mais saudáveis, porque elas ficam por mais tempo sem esmalte e acaba tendo mais saúde nas minhas unhas também. O serviço também de depilação é um serviço que eu também parei de pagar por ele, porque eu estou fazendo em casa. Eu fui numa farmácia e encontrei lâminas de depilação a frio que são muito, mas muito eficientes que dão resultado que parece que você fez um salão de beleza. E isso trouxe aí uma economia de 100 reais mensais que representa aí 1.200 reais no ano. Então, somando esses serviços aí, chega a um pouco mais de 4.300 reais anual de gasto. E assim, representa um valor bem significativo que eu poderia estar deixando de fazer e utilizando esse valor para outras questões. E disposto aí dessa listinha de coisas que eu passei para vocês que gerou uma grande economia para mim, isso vai ser de grande valia para estar enxugando aí o orçamento, para estimular você que está aí do outro lado aí, que pode procurar na sua casa alguma maneira de enxugar o orçamento, de fazer uma economia, mas uma economia com propósito, né? Não é aquela economia vazia simplesmente por economizar, mas aquela economia que tem um propósito, que tem algo assim como alvo de trazer mais tranquilidade, de estar ajustando aí a sua vida financeira. E isso, gente, não tem muito a ver com o valor do seu salário ou quanto você ganha, porque dá para a gente fazer ajustes, economias, ganhando pouco, ganhando razoavelmente bem e ganhando bem. Eu já passei por todas essas fases e em todas elas a gente tem que tirar algum aprendizado e precisa, assim, fazer com que a nossa família, os nossos filhos tenham também a consciência e desenvolvam essa educação financeira para pensar no amanhã e que a gente precisa hoje gerar maneiras aí de estar diminuindo os excessos, de estar diminuindo aquelas coisas que talvez até não sejam necessárias, que a gente comprou, que a gente simplesmente viu alguém com elas e desejou ter também e acaba desperdiçando recursos. Então, pessoal, esses são aí três de algumas economias que eu faço aqui em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que desperte aí em vocês também o desejo de fazer economias, mas economias com propósito, economias inteligentes que vão ajudar você aí a ter um fundo reserva mais robusto ou até se programar para realizar aquele sonho que há tantos anos está guardado aí na gavetinha só esperando a oportunidade de vir à tona e de você realizar. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!